Bom, esse programa é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e a Câmara dos Deputados. É um programa que trabalha a questão da cidadania e da democracia. Então os alunos enviam um projeto de lei e eles são selecionados para ir até Brasília, até a Câmara dos Deputados, participar de uma simulação. Como que é o trâmite de um projeto de lei, do projeto de lei deles, que acontece lá na Câmara. Esse programa atende todos os alunos do ensino médio, da Secretaria de Estado da Educação, em torno de 2 milhões de alunos. Também é atendido a rede particular de ensino e as ETECs. Bom, imagine um aluno aqui da periferia de São Paulo que nunca andou numa escada rolante, entra dentro de um avião, vai até a capital federal, se depara lá com uma arquitetura totalmente nova para ele, convive lá com 78 jovens de outros estados, toma posse no Ulisses Guimarães, no auditório lá da Câmara dos Deputados, dá entrevista para a imprensa. Então, ele se torna, na verdade, uma referência para os outros jovens, mostrando que um outro caminho, uma outra possibilidade na vida de um jovem que talvez não pense, não discuta as questões democráticas do nosso país, os problemas que podem ser resolvidos. Bom, o Prêmio Mário Covas é uma maneira dos servidores de todas as secretarias de divulgar as suas ações. Então, eu conheci projetos que eu não tinha conhecimento por estar participando aqui do programa Mário Covas. Então, é importante para divulgar boas práticas dos servidores aqui do estado de São Paulo.